eu vou atender o pedido da maria francisca de jesus ela pediu a trança costela de adão vamos lá em várias formas de se fazer tem um monte de versão né várias versões uma delas eu vou passar pra vocês aqui tem uma também que já está no um tutorial aqui no canal você clica aqui você vai ver é a trança está com o nome de na ja trança na ja bom aqui então vamos pegar né um pouquinho de cabelo nas laterais pegar o cabelo aqui nas laterais um pouco acima da orelha e do outro lado a mesma coisa tá pega-se uma mecha pequena aqui que vai formar a terceira perninha a terceira mecha da nossa trança então essa trança costela de adão se você você pode fazer ela sem pegar essa terceira mecha nessa pode fazer aqui começar ela que assim tá e alimentando tá só que ela vai cair então se você prefere essa que ela fique baixa tudo bem você pode fazer eu gosto dela desde aqui de cima então pega-se um fio pequeno porque este fiozinho aqui pequeno vai sustentar a trança mais aqui em cima se você vier por baixo ela fica invertida ok bom nas laterais das laterais você vai puxar uma mecha mecha sempre de lá da frente você não vai vir trazendo tudo aqui como se fosse a embutida normal então você vai trazer a mecha de lá da da frente para cá aqui pra frente nós vamos acelerar um vídeo um pouquinho e voltamos já já e mais e mais que e e e e e e Gente, olha que linda que fica essa trança Você pode deixar ela estreitinha Ou pode afrouxar E eu gosto dela mais solta Ok? Muito obrigada E vamos para a próxima A outra trança que nós faremos Que também é a costela de Adão Que também é o pedido da Maria Francisca de Jesus Oliveira Ela pediu pra gente ir lá no Facebook Bom, assim Também é a costela de Adão, tá? Ponta da sobrancelha Tirou uma mecha Três Divide em três Que nós vamos começar a fazer uma trança normal aqui Uma trança normal de três pontas Ok? E pegando mechas mais fininhas A outra a gente fez com mechas mais largas Aquela primeira foram com mechas mais largas Essa daqui Nós vamos chamar as mechas mais fininhas Gente, trança é criatividade Trança é gosto Você faz do jeito que você gosta de usar Do jeito que a sua cliente quer usar Mas eu estou encantada com esse cabelo de boneca Essa daqui eu prefiro fazer Mais junto da cabeça Não deixar ela tão Que o efeito fica mais bonito Creio eu A metade dela E deixar o resto do cabelo solto E pra quem gosta do cabelo todo preso É só prender Você não precisa fazer tudo Porque esta parte Você pode colocar Prender no final aqui Junto com O final da trança Tá? Ela fica igualmente bonita Muito obrigada Se gostaram Compartilhem os vídeos Mande sua sugestão Inscreva-se no canal Um super beijo E muito obrigada E muito obrigado Tchau E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado